A Lívia se diz a maior brejeira de São Paulo e o negócio vai ser o seguinte, cada cerveja que você acertar no teste cego eu vou te dar 100 reais, se você errar você não precisa me dar nada, porque pra mim, eu tenho certeza que nenhuma cerveja tem tanta diferença no sabor pra... Nossa, claro que tem. Então fechou, valendo então? Claro que tem. Tá valendo? Valendo, vou ganhar todas. Então ó, vocês estão vendo aqui, né? Mas é que eu não bebo todas as cervejas. Ó, e pra ser justo, ó, eu vou ir colocando em copo pra você não conseguir, né, obviamente, segurar, porque às vezes, sei lá, formato da lata, não sei. Ah, vai ser esportivo, né? Pode colocar a mão aqui, ó, isso, tá aqui na sua mão, pode beber. E aí? Calma. Vai, brejeira, não é tudo tão específico? Você não sabe. Essa é... Você não sabe. Essa é branca. Errou. A primeira alívia errou. Bem, eu não vou passar vergonha. Você errou, você que pediu esse desafio, ficou falando, não, cerveja. Ó, tá pronto pra segunda? Tô, vai. Ó, eu vou colocar bem pouco, senão a gente vai desperdiçar muita cerveja, tá? Aí você vira tudo, vira tudo pra gente usar o mesmo copo, tá? Eu tenho que degustar, cara. Ó lá, vocês estão vendo o espécime aqui, tá? Qual que é? Você vai errar todas, Bê. Cerveja não tem como saber. É Skull, é Skull. Mano, que diferença que tem no cheiro, mano? Você acertou. É o rosto, não é o cheiro. Você acertou uma, você já errou uma. Eu tô dando uma intercalada, ó, vou pegar uma aqui bem específica também. Vamos ver se você vai acertar. O salto de cerveja me perdoe, gente. Se eu errar aqui, tá? Neném, a sua média tá 50-50 por enquanto, ó. Já coloquei no nosso copo. Vai lá, Bê. Terceira cerveja. Nossa, eu vou até beber. Vai. Lógico que não, é só um golinho. Eu vou beber isso tudo depois, cara. Então não, vira tudo, que eu preciso usar esse copo. O que que é? Hum, eu gosto. Bud. Budweiser. Mano, gente, na real, todo mundo que bebe cerveja, comenta aí embaixo se só eu que não vejo diferença nenhuma. Você acertou, tá? Acertei! Acertou. Essa aqui, todo mundo sabe, mano. Todo mundo sabe, conhece. Quero ver, então, se você vai acertar assim. É lata. Ah, mas lata tem de... Desculpa aí, galera. Lata tem de todas. Vai. Ó, nossa quarta cerveja aqui. Quero só ver. Tá. O que que é isso? Você tá sentindo o cheiro? O bom é que cerveja é tudo da mesma cor. Então, sei lá, é que eu não tenho como ver porque eu já fiz teste com essa máscara. Então eu sei que não dá pra ver nada. Que isso, cara? Que sede, hein? Qual que é essa? Essa é a original. Você errou, mano. Errei? Como que você errou essa? É Heineken? Não é. Tá, você acertou. Eu tô chocado agora. Eu faço questão de te dar o dinheiro todo se você acertar. De quatro até agora, você acertou três. Você já ganhou trezentos reais. E você errou a primeira só. A nossa quinta e penúltima cerveja. Vamos ver se ela vai acertar. Ó, está em suas mãos. Vai. É a última? É a penúltima. Eu já tô bêbada, cara. Como, velho? Você tomou três goles. Que bejeira é essa? Vai com mais tempo. Vai. Mano, gente, eu tô chocado, velho. Ah, essa foi agora. Tá. Nossa, agora a gente tá confuso. Tá confuso, né? Esquisito. Não tem diferença específica a elas? Hum, essa é... Ah, essa daqui eu sei. É a Brahma. É ruim pra cara. Nossa, velho. Ela assim... Mano, eu achei que era a primeira que tava, tipo, bem com gosto de Brahma. Qual que é a primeira? B, você vai acertar todas, mano. Tá. Graças a Deus, a língua não sabe quais eu comprei. Eu não gosto de Brahma, não. Ó, vamos para a nossa última cerveja. Essa, pra mim, sim. Essa e a Corona tem gostos muito particulares, né? Mas não é. Então vamos ver. É a Corona? Você já tá me entregando o jogo? Não sei. Ó, essa aqui, hein, gente. A última. Ah, calma que tá vindo a roto. Mano, se você acertar, bem, você vai ter acertado 5 de 6. 90%. Que isso? Você tá sentindo... Chega. Vamos, deixa eu ver então se você vai saber. Mano, gente, eu não tô botando fé real, assim, que ela tá acertando todas. Pra mim, cerveja não tem diferença nenhuma, não. Não, tem uma ou outra que tem, óbvio. Qual que é? Uhum. Hum, essa é boa também. Estela. Caramba, bem, você errou essa? Não é Estela? Nossa, você acertou as mais difíceis, você errou a mais fácil. Jura? Ah, então é muito... Qual que é? É muito parecido. É aquela nova, não tem nome. Ah, fala sério. Bom, então acabou, gente. Posso tirar? Vocês conseguem ver que a Liga perdeu o último desafio. Eu não perdi nada. Você acertou, Bê. Ela acertou, gente. Eu tô impressionada. Eu acertei tanto. Qual que era a primeira? A primeira era essa. Amistel. Eu nunca bebi essa. Comenta aí o próximo teste às cegas. Dá meu dinheiro. Na real, tem que... Meu dinheiro. Eu vou te dar assim que você ficar sóbria. Não, vou fazer tudo agora. Não, não, não. Chega. Agora é horário de trabalho. Para.